Questão 1. Habilitação para conduzir veículos automotores e elétricos será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. A. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Letra A. Ser penalmente imputável. Letra B. Saber ler e escrever. Letra C. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. Veja uma questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. A alternativa correta é a letra. Letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. Isso aqui não é um requisito. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Já a ser penalmente imputável, isso aqui corresponde a um requisito. Saber ler e escrever, também tem que saber ler e escrever, também. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Esses três aqui têm requisitos. Só não possuir carteira de habilitação categoria A. Não precisa. Vamos à próxima questão. Questão 2. Acerca da utilização de luzes em veículo, o condutor obedecerá a seguinte determinação. Letra A. Manterá acesos os faróis do veículo, utilizando a luz alta, durante a noite e durante o dia. Letra B. E nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo. Letra C. A troca de luz baixa e alta intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança. E a letra D. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, deverão utilizar-se de farol de luz alta, durante o dia e a noite. Vejam a questão. Então, pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Marquem a letra C. A troca de luz baixa e alta intermitente e por curto período de tempo. Veja que é por curto. Com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança. Vamos à próxima questão. Questão 3. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de letra A. 40 km por hora nas vias coletoras, letra B. 60 km por hora nas vias de trânsito rápido, letra C. 40 km por hora nas vias arteriais, e a letra D. 50 km por hora nas vias locais. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. 40 km por hora nas vias coletoras. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, então a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras. 40 km por hora nas vias de trânsito rápido, letra A. No que concerne ao julgamento das autuações e penalidades, pode-se afirmar corretamente que, letra A, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 70% do seu valor. 40 km por hora nas vias de trânsito. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 42. 45. 45. 45. 47. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infratur. Questão 5. Assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do burdo do alinhamento da via transversal. Letra C. Dirigir o veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação Vencida há mais de 30 dias. Letra D. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra C. Deixar o veículo... Dirigir o veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação Vencida há mais de 30 dias. Aqui uma dica que eu vou dar sempre que aparecia uma alternativa falando da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, vencido ou sem a Carteira Nacional, várias hipóteses, né? Geralmente é uma... Uma gravíssima. É uma infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 6. Constitui infração grave. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Letra B. Nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C. Ao aproximar-se de locais sinalizados, sem advertência de obras ou outros trabalhadores na pista. Ou trabalhadores na pista. E letra D. Ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeito uso ou avariado. Deixar de reduzir a velocidade é uma infração grave. Veja aí. Tenha cuidado. Tem que reduzir a velocidade. Velocidade do veículo. De forma compatível com a segurança do trânsito. Questão 7. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Letra A. Grave, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra B. Grave, cuja penalidade corresponde à suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E a medida administrativa é a retenção do veículo. Letra C. Grave, cuja penalidade corresponde à multa. Suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E retenção do veículo. E a letra D. Grave, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo. Veja uma questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Constitui uma infração grave. Veja aqui. Cuja penalidade corresponde à multa e à medida administrativa correspondente à retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Questão 8. Acerca dos requisitos de segurança para a circulação a título precário do veículo de carga ou misto transportando passageiros no comportamento do compartimento de cargas. Resolução nº 158 de 2014 do CONTRAN é vedado. Letra A. Transportar passageiros sentados. Letra B. Transportar cargas em ambiente diferente dos passageiros. Letra C. Utilizar veículo de carga tipo basculhantes e boiadeiro. E a letra D. Transportar passageiros nas partes internas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Utilizar veículo de carga tipo basculhante e boiadeiro. No caso, é vedado. Significa é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 9. No que se diz respeito à competência do DENATRAN, com relação ao sistema de notificações eletrônicas, resolução nº 622-2016, CONTRAN, É correto afirmar que não faz parte do rol de competências desse órgão. Letra A. Desenvolver e padronizar os procedimentos operacionais do sistema de notificação eletrônica. Letra B. Letra B. Arbitrar conflitos entre os participantes. Letra C. Definir as atribuições operacionais dos órgãos e entidades integradas. Letra D. Realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. E isto, veja, não faz parte. Veja, negação não do rol de competência desse órgão, no que se diz respeito à competência do DENATRAN. DENATRAN é Departamento Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 10. No que concerne ao uso do capacete motociclístico? Segundo a resolução nº 553-2013, CONTRAN, é correto afirmar que não constitui um item de fiscalização por parte das autoridades de trânsito ou seus agentes. Letra D. Há a posição de dispositivos retroreflectivos de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclista. Veja, vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Isso aí tem que ser observado por parte das autoridades de trânsito e seus agentes. É observar se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Questão 11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta deverá Letra A. Circular pelos bordos da pista em fila dupla Aqui é a fila dupla Letra B. Deslocar-se entre os carros Letra C. Atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres Isso aqui é segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. O ciclista, ele desmontado, ele equipara-se ao pedestre. Então, ele empurrando a bicicleta, ele está equiparando-se ao pedestre. Então, é atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres. Questão 12. E a alternativa correta é a letra B. Gravação do chassi, o monobloco e placas dianteiras e traseiras. Isso aqui é nos termos do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Para identificar um veículo, obrigatoriamente, tem que verificar a gravação do chassi ou no monobloco e placas dianteiras e traseiras. Vamos à próxima questão. Questão 13. E a alternativa correta é a letra C. Procurador-Geral da República. Questão 14. A resolução nº 32 de 1998 do CONTRAN aprovou modelos de placa de veículos de representação de diversas autoridades. Assinale a correta. Letra A. E os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais serão utilizados mediante solicitação dos presidentes dessas cortes. E a letra D. E a letra D. Os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais terão utilizado mediante solicitação dos presidentes dessas cortes. Questão 15. Ao fiscalizar uma van com capacidade para 10 passageiros, incluindo o motorista, o policial rodoviário federal verifica que o condutor do veículo está habilitado na categoria B. Neste caso, o certo seria... Letra A. Considerar leve a infração e apenas multar. Letra B. Aprender o veículo e recolher a habilitação. Letra C. Multar, reter o motorista e apreender o veículo. Letra D. Multar, apreender o veículo e caçar a CNH. A alternativa correta é a letra B. Aprender o veículo e recolher a habilitação. Isso ao fiscalizar uma van com capacidade para 10 passageiros, incluindo o motorista. Ele está habilitado na categoria B. Neste caso, o certo seria... Aprender o veículo e recolher a habilitação. Questão 16. Nos termos do artigo 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, automotor, tem a duração de... Letra A. Três meses e cinco anos. A. Cinco anos. Letra B. Três meses a quatro anos. Letra C. Dois meses a quatro anos. Letra D. Dois meses a cinco anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Dois meses a cinco anos. Questão 17. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Nas vias urbanas. Deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda. Letra B. Circular com o veículo somente pela faixa da direita. Letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Letra C. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Questão 18. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é Letra A. O Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Letra B. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra C. O Ministério da Justiça. E a letra D. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. O CONTRAN é que tem o poder de fazer as normas e criar as leis. Quando fala normativo, lembre-se de leis. Questão 19. Os Departamentos de Estradas e Rodagens são órgãos. Letra A. Normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. Executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Letra C. Com jurisdição em todo o território nacional. E letra D. Normativos do Conselho Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Questão 20. A cópia fotostática ou a fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Letra A. São válidas e substituem documento original quando autenticadas em cartório. Letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Letra C. São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Letra D. São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Veja que tem que ser a CNH original. Não pode ser cópia fotostática ou fotocópia, que é a mesma coisa. Mesmo que seja autenticado em cartório. São inválidas. Então, o certo mesmo é dirigir com a CNH original. Senão, vai ser multado. Saíram, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, são Letra A. Saber ler e escrever. Letra B. Ter concluído o ensino fundamental. Letra C. Está matriculado no ensino fundamental. E letra D. Ter concluído o ensino médio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Saber ler e escrever. Esse é um dos requisitos necessários. Esses aqui não precisam ter esses requisitos, mas isso aqui é um deles. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os riscos e os perigos. A questão sujeito. Os usuários do trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente. E letra A. Ao sistema de iluminação pública. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. As ações governamentais. E letra D. O comportamento das pessoas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. E o comportamento das pessoas. É a correta. Questão 23. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como letra A. Estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B. Parada. Letra C. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Estacionamento. Se ele parou e imobilizou o veículo numa via para uma operação de carga e descarga, é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro como estacionamento. Questão 24. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, é de letra A, 80 km por hora, letra B, 90 km por hora, letra C, 110 km por hora e letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, 110 km por hora, isso para automóveis e caminhonetas e motocicletas. Mas, quando não existe sinalização, veja aqui, não existe sinalização regulamentadora. Tendo a sinalização, tem que seguir a sinalização. Se não tiver a sinalização, então pode, é permitido a 110 km por hora, a velocidade máxima. Velocidade máxima. Em rodovias. Rodovias são aquelas pistas rurais pavimentadas, asfaltadas. E aqui ainda mais a que fala, pista dupla. Pista dupla. Vamos à próxima questão. Questão 25. Ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar sua cabeça. Ou isso poderá ocorrer. Letra A, traumatismo crâniano. Letra B, fratura dos membros inferiores. Letra C, fratura da bacia. E letra D, lesão da coluna. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, lesão da coluna. Questão 26. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor, exceto letra A, cárter, letra B, bomba de óleo, letra C, tubulações e letra D, filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, filtro de ar. Veja que a questão está falando exceto. Quando fala exceto, é a que está errada. As outras fazem parte, cárter faz parte do sistema de lubrificação. Está falando sobre o sistema de lubrificação do motor. Então, cárter, bomba de óleo, faz parte, tubulações também, faz parte, menos filtro de ar. Vamos à próxima questão. Questão 27. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de freios e de rodagem. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de direção e de suspensão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, de direção e de suspensão. Veja aqui a estabilidade do veículo. Em retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Vai ser a direção e também a suspensão do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir veículo com combinação, cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, o articulado tenha 6 mil quilogramas ou mais de peso bruto total? Letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria D, e letra D, categoria E. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, categoria E. Vamos à próxima questão. Questão 29. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação ou infração, segundo o CTB, no artigo 186, no inciso 2º. Letra A, grave. Letra B, leve. Letra C, média. E letra D, gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Essas questões de regulamentação de trânsito, que fala sobre infração, quando você vê infração, leiam direito, quando é infração gravíssima, é uma infração que pode causar um acidente. Neste caso aqui, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização regulamentação e regulamentadora de sentido único. Isso aqui é um risco de acidente. Teve um risco de acidente. Pode marcar gravíssima, sem medo de errar. Letra D, gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 30. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Rodovias e estradas. Veja que a questão está falando vias rurais. As vias rurais se classificam em rodovias, as pavimentadas, as rodovias aquelas asfaltadas e as estradas, aquelas de barros. Então, essas duas. Quando for vias rurais. Vamos lá. 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 Vamos lá.